Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, nessa super aula de hoje, trabalharemos os fungos. Olha que maravilha! Pois é, então se liga aqui, porque eu quero que você aprenda de forma maravilhosa essa biologia. Por que de biologia? O Bilbil sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e curta esse vídeo. Espalha pra todo mundo que vamos trabalhar essa maravilha. Roda a vinheta! Galera, nesse primeiro momento eu quero que você entenda as características dos fungos, beleza? Quais são as características do fungo? Eucarionto, porque ele apresenta a membrana nuclear, não esquece disso. Eles são uni ou pluriceulares, em sua maioria pluri, porque as ifas vão se juntar com tudo, beleza? E heterotróficos, por absorção. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele libera as suas enzimas fora da célula, por isso, ó, digestão extracelular, beleza? E esse cara vai liberar essas enzimas do lado de fora, vai digerir aquilo ali e as ifas absorvem o produto da digestão. Deu pra entender a parada? É como se você, por exemplo, vomitasse o seu suco gástrico no seu almoço, digerisse ali e depois tomasse só o caldinho. Deu pra entender a parada? É, nojento, horrível, podre, 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 podre. Mas é isso que eles fazem, beleza? Então eles são heterotróficos. Cuidado pra não confundir e achar que, ah, poxa, ele parece uma plantinha. Nada a ver com a planta, nada a ver. Ah, mas ele é autótrofo. Não, não faz fotossíntese, ele é heterotrófico. Beleza? Tranquilo? Então, essas são as principais características desse cara que você precisa saber. E eles são classificados de acordo com a formação do corpo de frutificação. O que é o corpo de frutificação? Nada mais é do que uma estrutura que se forma após a fusão de ifas, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. Mas esse cara, quando se junta, vai formar uma estrutura que vai liberar os esforos. Beleza? Então esse corpo de frutificação é a estrutura responsável por liberar os esforos. Então, que só se forma para liberar esporos. Não está sempre ali. Então esse cara se formou, liberou esporos por causa do mecanismo de reprodução sexuada dele. Deu pra entender a parada? E quais são eles? Zigomiceto, que não forma corpo de frutificação. Beleza? Ascomiceto forma uma estrutura chamada de ascocarpo. O basidiomiceto forma o basidiocarpo. E o quitridiumicota, ele também não forma, mas ele apresenta uma característica que é o esporo serfagelado. Então, para a gente não esquecer, mais ou menos assim, ó. O zigomiceto, ele não forma nada. O ascomiceto forma o ascocarpo. O brasidiomiceto, o basidiocarpo. E o quitridiumicota, ele é fagelado. Passa o dia, passa a noite, estou aqui grudado. Estudando, estudo aqui com o Bilbil do lado. Vem pra cá, se liga aqui, porque biologia o Bilbil sabe. Curte essa parada, se inscreve no canal, divulga pra todo mundo. E é um K, é um B, é um Osse. Caboce!